Essa é a parte 2 do Desafio do Obstáculo com a Fita Crepe em Círculo. E agora eu vou chamar o Bolt. Será que ele vai pisar na fita? Ou vai dar o famoso pulinho? A perninha traseira levantando pra não encostar na fita. Agora vamos ver como é que ele vai sair. Ó o pulinho! Bom, agora eu vou fechar mais o círculo ainda e pintar de vermelho a fita. E lá vem o nhoque. Ah, pisou um pouco, mas foi sem querer. Ó o pezinho traseiro. E ó o pulinho! Agora o Bolt de novo, mais rápido que a luz. Agora vai sair de pulinho? De pulinho?